Música Música Sim. hoje éл Injimasa a a a a a Eu fiz um dia em um dia. Eu fiz um dia em Bettoldo, de bom dia. Eu fiz um dia em Jelma, ele chegou lá pra cá pra cá. Fim de lá? Você achou pra cá? Não estava lá pra cá? Isso meio que eu estou aqui aqui. 2,9,6? Eu sou de Kento de Kento de Kento. Estou 닦ando né? Você tem que ir embora sem ver. Eu sou de Kento de Kento de Kento de Kento. Não deixou. Não, 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 não. A hora do descanso vai estar com aquele... Estão fechando? Fui em cima que tete... Estou feito uma p coriander aí em passos... Você já Ойятно tava deとか... Não, 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 não. Falou que isso. Estou aqui no tempo. Fazida foi o rosto que era do novo. Eu acho que isso é o final. A gente que está no final. Estou aqui o final. Vamos lá. 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 Vamos lá.